Terceiro dia de greve dos auxiliares e técnicos enfermais e a justiça já determinou a suspensão da paralisação. O argumento, gente, é que a categoria não garantiu o mínimo de profissionais para atendimento da população. Portanto, uma prática abusiva, uma multa de 50 mil reais por dia, foi estabelecida pelo tribunal em caso de descumprimento da determinação. Os trabalhadores reivindicam três principais pontos. Desculpa, a vinculação dos salários a 70% do piso da enfermagem, a reestruturação da carreira para que o último nível seja alcançado em 18 anos, efetivo de serviço e a nomeação de candidatos aprovados em concurso público. A Secretaria de Saúde afirma que a luta sindical é legítima e destaca que tem feito investimentos constantes e permanentes no setor na busca de entendimento com a categoria, tá certo?